E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver uma atividade de raciocínio lógico, hein galera? Vamos lá, espero que vocês tenham gostado aí, caso vocês já tenham visto isso no meu Facebook, né? Quem tá entrando direto aqui no canal e não viu pelo Facebook, depois pode também mandar uma solicitação de amizade lá no Facebook, tá? Edson Miranda ou então lá no Instagram também, Edson Miranda também no Instagram. Beleza, galera? Então se vocês gostarem aí do vídeo, dá um joinha, tá? E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, beleza galera? Um abraço, um ótimo dia pra vocês, vamos lá! E aí galera linda! Vamos lá então, vamos ver a resposta desse raciocínio lógico. Então aqui nós temos o compasso, a borracha e a régua, certo? Então se somarmos três compassos, vai dar 60. Então a gente tem que olhar os detalhes, né? Pra ver se são todos iguais, tudo certinho, né? Já que são todos iguais, é só pegar os 60 e dividir por 3. Aí vai dar 20. Então cada compasso vale 20. Aí aqui embaixo nós temos um compasso mais duas borrachas. Então um compasso e duas borrachas vai dar um total de 30. Então se o compasso é 20, pra chegar a 30, faltam 10. Então significa que cada borracha vale 5. Então aqui vai ficar 20 mais 5 mais 5, dá 30. Então a borracha vale 5, o compasso vale 20. Então aqui agora a borracha, que nesse caso ela vale 5, menos duas réguas vai dar 3. Então quanto vale cada régua? 5 menos quanto dá 3? 5 menos 2. Então aqui 2, são duas réguas. Então cada régua vale 1. Porque aqui embaixo a gente tem que tomar cuidado, porque aqui só tem uma régua, não tem duas que nem esse. Então esse aqui vale 1 só. Aqui o compasso, o compasso vale 20. E a borracha vale 5. Aí a gente tem que multiplicar 5 vezes o 20. E depois a gente soma com 1. Então 5 vezes 20 mais 1. Deixa eu ir anotando galera. Vamos lá. Então aqui em cima, recapitulando, dá 20. Aí aqui mais 20. Aí aqui mais 20, tá? Somando vai dar 60. Aí aqui vale 20, né? Aí mais 5 daqui e 5 daqui. Então vai ficar 20 mais 5 mais 5, 30. Aí aqui então nós temos 5 da borracha, menos 2 da régua, tá? Aí vai dar 3. Aí aqui embaixo nós teremos 1 só da régua, porque só tem 1, né? Diferente daqui que tem 2. Aí aqui no compasso ele vale 20. Então aqui vale 20. E a borracha que vale 5. Só não esquece, galera. Multiplicação vem primeiro. Então eu faço 5 vezes o 20, que vai dar 100. Aí eu vou somar com esse 1 aqui. Então, a resposta final, galera, vai dar 101. 101 é a resposta final, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo eu posto mais, tá bom? Um abraço. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.